Olá, eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica, falo para o canal da Doc Saúde. A gente está na semana falando de acne, porque tem tudo a ver com a Páscoa que está chegando. E hoje o nosso tema é sobre acne da mulher adulta. Na verdade, a gente vai abordar aqui três acnes que são mais comuns nas mulheres. Uma é a acne da mulher adulta, a segunda que a gente vai abordar é a acne escoriada e a terceira é a acne cosmética. A gente vai falar desses três tópicos hoje. Então a gente sabe que é bem comum de consultório chegarem as mulheres a partir dos 25 anos apresentando espinhas. Só que nessa época a gente já vê que tem uma mudança na clínica da acne, né? Não é mais uma acne igual a vulgar, que a gente vê principalmente nessa região da bochecha, vê um pouco no tronco, no dorso, que a tendência quando cicatriza é deixar lesões de cicatrizes de acne e aqui na acne da mulher adulta não. A gente observa que na mulher adulta a acne é principalmente nesta região que a gente chama de U da face, né? Então aqui no mento, na região de mandíbula, pode também apresentar um pouquinho nessa região do dorso e do tronco, mas é menos comum. E uma característica dessa acne é que ela tem a tendência de coçar. As mulheres referem muito prurido. E diferente da acne vulgar, quando ela cicatriza, ao invés dela deixar cicatriz, ela vai deixar mancha, vai deixar o que as mulheres costumam chamar de uma hipercromia pós-inflamatória. Onde ficou a lesãozinha da espinha, vai ficar escurinho. Essa acne da mulher adulta, ela pode também, igual a acne vulgar, apresentar uma certa piora no período pré-menstrual. E ela, como o próprio nome já diz, ela é uma acne da mulher. A gente não vê homem com acne no adulto, né? Isso é uma doença da mulher. Então é a acne da mulher adulta. Mas, diferente do que muitas pessoas pensam, nem sempre, na verdade, na minoria das vezes, ela tem envolvimento hormonal. Tem outras causas. A mulher pode persistir com a acne desde a adolescência até uma fase adulta, ou nunca ter tido acne na adolescência e vir apresentar a acne já na fase adulta. E a gente só tem que investigar a parte hormonal, quando a acne da mulher adulta acontece, quando essa mulher, além da acne, apresenta outros sinais de hiperandrogenismo. O que é isso? Ela começa a apresentar, por exemplo, pelinhos onde não deveria ter, então pelinhos aqui na região de barba, obesidade, infertilidade, irregularidade menstrual. Então, pra esses casos, a gente sim precisa lançar mão de alguns exames hormonais. Então a gente pode pedir um DHEA, a gente pode pedir uma relação LHFSH, até porque a gente pode suspeitar, não de acne da mulher adulta, mas de outra doença que pode levar ao surgimento de uma acne na mulher adulta, que é a síndrome dos ovários policísticos. E aí também a gente vai precisar de um ultrassom transvaginal. Mas são doenças distintas. Uma coisa é a acne da mulher adulta, outra coisa é a acne causada pela síndrome dos ovários policísticos. Lembrar que as mulheres tabagistas, ela tem um pior prognóstico quando tem uma acne da mulher adulta, e que o tratamento da acne da mulher adulta, ele não difere muito do tratamento da acne vulgar. Como as mulheres costumam apresentar muitas manchas associadas, um tratamento excelente são os derivados do ácido retinóico, né? Então as tretinoínas da vida. Funciona muito bem. Uma segunda acne bastante comum nas mulheres é a acne escoriada. Na verdade, a acne escoriada não é uma doença dermatológica, ela é uma doença psiquiátrica, porque a pessoa vai começar a apresentar queixa de prurido, de coceira, na região onde normalmente a acne aparece, pode ou não realmente existir a acne nesse local, mas o fato é que a mulher vai escoriar essa região com a unha, vai traumatizar o rosto, mesmo não apresentando a acne. E o tratamento dessas doenças não basta só tratar da acne, a gente precisa também tratar da doença de base, que é uma doença psiquiátrica, então nesses casos o tratamento, ele deve ser conjunto com o psiquiatra. E a terceira acne, que é bastante comum nas mulheres, é a acne cosmética. O que é isso? É aquela acne das meninas que usam muitos cosméticos, né? Então, por conta do tipo de creme que ela vai usar, às vezes um creme que pode ocluir ali o folículo, ou até mesmo pela quantidade de produto que a menina passa, ela vai começar a apresentar essa acne de cunho cosmético, que a gente observa mais aqui, nessa região perioral, é bastante comum, e aí a gente precisa ver o agravante. Cremes à base de, por exemplo, lanolina, é muito comum de causar a acne cosmética. E também aqueles produtos que contêm óleo de amêndoas, vaselina, isso tudo pode desencadear uma acne cosmética, que a gente também observa mais nas mulheres e nas adolescentes. Esses eram os meus recados para as acnes mais comuns nas mulheres. Amanhã a gente vai falar um pouquinho das acnes que são mais comuns nos homens. Eu espero vocês lá. Um beijo grande, fica com Deus e até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau!